Primeiro é o impacto social de qualquer decisão que eu tome, saber que não há ausência de riscos, levar em conta também que mesmo que você opte por fazer algum lazer, saia para algum lugar, frequente algum local, ou receba amigos e familiares, haverá riscos, mas você então adota medidas para minimizá-los, então etiqueta respiratória, manter o distanciamento, higienização frequente das mãos, procurar manter-se em espaços muito bem ventilados, tudo isso são medidas que podem minimizar os riscos que certamente se manterão. Nenhuma ação, enquanto o vírus estiver circulando e não houver imunidade na população, é isenta de riscos, então estar consciente dos riscos é o primeiro passo para tomar essas decisões, do que fazer e quanto fazer. É muito importante que a população siga realmente as regras locais relacionadas ao distanciamento, quanto ao que pode, o que não pode funcionar.